Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os novos inscritos, os antigos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui ressoando com a minha energia e ficando minha gratidão imensa e profunda. Também devo sempre lembrar de agradecer a toda a minha turminha do bem, que me acolhe, que me ampara, me protege há muito tempo e também os arcanjos. Eu trabalho com a magia angelical há muitos anos. Então, eu saúdo agora Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael e Arcanjo Gabriel, que são os patronos da minha vida, desta mesa, deste canal, onde aqui sempre iremos falar de amor, orientações e cura. Bom, hoje eu volto aqui para fazer uma leitura intuitiva, coletiva e atemporal. São muitas energias, então, claro, pegue somente aquilo que ressoar com você, que fizer sentido. Aquilo que não fizer sentido, está tudo bem. Solte para o universo que ele é inteligente e ele se encarrega de entregar para a pessoa certa, ok? E se precisar de uma leitura particular, exclusiva, somente na sua energia, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. É só estar entrando em contato, marcando o seu dia e o seu horário e eu terei o imenso prazer de atender você, ok? Bom, vamos lá. Eu vou iniciar com o oráculo das fadas. Vamos verificar qual que é a frequência que vai vir para nós no dia de hoje, espiritualidade, para iniciar a nossa leitura de forma clara e objetiva. Qual o conselho, o alerta, a orientação e a espiritualidade do oráculo das fadas de forma clara e objetiva? Vamos lá. Viagem. Uma próxima viagem prova ser uma mudança de vida positiva. Bom, viagem. Pode ser, sim, uma viagem que você esteja desejando ou que você já programou ou uma viagem que, de fato, ela já esteja marcada. Aqui, prova que é uma mudança positiva na sua vida. Gil, eu não estou pretendendo viajar, eu não gosto de viajar. Essa mensagem não é pra mim. Claro que é. Essa mensagem, ela pode estar falando também sobre uma viagem astral, né? Através de desdobramentos, tá? A viagem, ela também pode representar, como ela fala de uma mudança, ela pode representar uma mudança por dentro de você, né? Uma mudança no sentido de mudanças de pensamentos, quebra de crenças, de paradigma, uma mudança de comportamento, uma mudança na rotina, uma mudança na sua alimentação, ou seja, que prova ser algo que vai trazer um positivo pra você, que vai trazer uma melhora significativa na sua vida, ok? Gratidão e espiritualidade. Nós temos o navio aqui, né? Navio, ele representa as mudanças, enfim, né? É claro, algumas coisas, nós sabemos que os navios, eles demoram pra chegar, pra atracar, mas quando eles chegam, eles sempre chegam trazendo novidades, especiarias, ouro, tecidos, conhecimento. Então, ou seja, tem uma mudança pra acontecer ou acontecendo na sua vida, tanto internamente como no seu externo, que vai gerar aí positividade, uma melhora muito grande na sua vida, ok? E no fundo do deck, nós temos momento perfeito. Este é o seu tempo para que você avance. Este é o momento perfeito para que você avance. Tá vendo? É exatamente isso. Tem uma mudança chegando aí e o momento é agora. O momento é perfeito. Isso vai levar você, avanço, né? Vai levar você realmente pra uma outra direção, pra uma outra forma de enxergar a vida, pra uma outra forma de viver. Então, o momento é perfeito, tá? Que lindo! Gratidão e espiritualidade. Eu recebo essa energia. Energia de mudança. E mudar é maravilhoso, né? Quando mudamos de casa, quando mudamos de trabalho, quando mudamos o ciclo de amizade, é sempre necessário a mudança, tá? Até as pedras saem do lugar, né, pessoal? Não ficam paradas. Vem uma tempestade aí, uma enxurrada, leva elas distante do lugar que elas estavam, ou passa alguém e chuta e vai levá-la pra longe. Mas se até as pedras mudam de lugar, por que eu tenho que ficar parada? Não tenho. Por isso, eu amo sim as mudanças. Eu aceito as mudanças na minha vida. Bom, vamos lá. Contar o espiritualidade de forma clara e objetiva. Qual o conselho, orientação, informação, alerta. A espiritualidade tem para nós no dia de hoje. De forma clara e objetiva, espiritualidade. Fale e mostre. Vamos lá? O que nós temos espiritualidade para o dia de hoje? Nós temos um Três de Ouros. E olha o que ficou no fundo, pessoal. A Roda da Fortuna. Temos colheitas aí, viu? O Três de Ouros, pessoal, é uma carta que fala de pilar. Você está encontrando o seu pilar. Você está encontrando uma conexão entre você, o material e o espiritual, tá? O Três de Ouros, ele também fala, né? É o alicerce, é o pilar mesmo, tá? E o eixo desse pilar é a cura. Então, vocês estão sim buscando por uma cura. Uma cura nas suas finanças, uma cura no seu relacionamento amoroso, uma cura na sua família, uma cura na sua saúde. Por quê? Porque ouros, né? É elemento terra. Terra também fala com a saúde, né? Com a matéria. O corpo é matéria. O corpo é ouro. Então, vocês estão aí buscando por essa cura, seja na saúde física, emocional, espiritual. Lembrando que nós começamos aí o alinhamento pelo lado espiritual, depois o mental psicológico, o emocional, e aí sim as finanças vêm. Aí sim esse equilíbrio financeiro acontece, esse equilíbrio material, tá? Então, aqui eu sinto muito forte que vocês estão encontrando, né? Esse eixo de vocês, esse pilar de vocês, tá? Também o três de ouros pode representar colaboração, ajuda, né? Tanto ajuda espiritual quanto pessoas que entram na sua vida colocadas pela mão da espiritualidade pra te auxiliar. Como também, como é uma carta de ajuda, é sempre os dois lados, né? Também pode ser você colaborando, você ajudando outras pessoas. É uma carta também que fala sobre ensinar e aprender. Então, é esse momento do eixo. Vocês estão encontrando as polaridades. Isso tá bem claro aqui pra mim, viu? E o reino do ouro, né? Ele fala com touro, virgem e capricórnio. Ó, como eu disse, no fundo do deck nós temos a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela fala de colheita, tá, pessoal? E também é uma roda kármica. Então, ou seja, a roda da fortuna, nós sabemos que ela traz aprendizados. Você aprendeu, ela roda em dois sentidos, né? Pra cima, bênçãos. Pra baixo, caos. Então, é uma colheita. Tanto a carta da roda da fortuna, quanto da justiça, pra mim, são cartas que trazem, né? São arcanos que trazem colheita. Se você aprendeu a lição, você sobe, né? Você passa a receber bênçãos. Você passa a receber ajudas. Então, eu sinto aqui que vocês estão realmente se alinhando. Vocês encontraram o eixo, né? Entre essa tríade, pai, mãe e filho. Causa, lei e efeito, né? Existe aí a chamatrina, que são as três cores que se entrelaçam aí no nosso chakra cardíaco, que fala do amor divino, do poder divino, da sabedoria divina, tá? Que lindo. Não é à toa que saímos com a carta da mudança. Está acontecendo uma mudança significativa na sua vida. A roda da fortuna fala de mudanças, viu? E mudando tudo, todas as áreas da sua vida. Você está passando por uma tremenda mudança. Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá. O três de ouros, espiritualidade. Espelha com o quê, por favor? O três de ouros. Espelha com o quê, por favor? Três de ouros. Com um nove de copas. Olha que lindo. Copas, elemento água, câncer, peixes e escorpião. Fala das emoções. Fala dos sentimentos, né? E o nove de copas é a satisfação emocional. É o equilíbrio. É o que eu disse. Vocês estão encontrando esse eixo, né? É trabalhar o alinhamento do espiritual com o mental psicológico, né? A sua mente, o seu consciente com o seu inconsciente, o emocional, para que o alinhamento material. Porque aí sim as coisas chegam na sua vida com alegria, facilidade e glória. A frase que todo mundo ouve, mas muita gente não entende. Para o dinheiro chegar com alegria, facilidade e glória, primeiro teve todo um processo de cura. Teve todo um processo de equilíbrio, de alinhamento, tá? E o nove de copas fala dessa satisfação emocional. Fala dessa independência emocional. Você não está mais dependente da validação dos outros, do elogio dos outros. Você não está mais nem aí. Você está se elogiando. Você está se cuidando. Você está respeitando as suas emoções. Aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem e aquilo que você não gosta, você está realmente tirando da sua vida. Por isso que nós abrimos aqui com o momento perfeito. É o momento de avançar é agora. Não tenha medo. Aqui eu estou falando com pessoas que estão fazendo processo de cura, que estão buscando tratamentos, mesas radiônicas, limpezas energéticas, oração de limpeza de Arcanjo Miguel, que estão buscando aí divórcio energético, né? Emancipação emocional. Não está mais na dependência de ninguém. Eu me basto, eu me amo e eu espero. Porque no momento certo vai chegar para mim a energia, a conexão que é divina para mim. É exatamente aquela pessoa que está cuidando do jardim, sabe? Ela não está correndo atrás das borboletas. Ela está cuidando do jardim dela. E se você observar nesta carta aqui, tem uma aprendiz aqui de maga, de bruxa, que ela está aprendendo, está vendo? Com os magos maiores, né? Os mestres aqui. Então, por isso que eu disse, o três de ouros é uma carta do ensinar e do aprender. Da colaboração também. Ela está aqui fazendo a magia, mas ela está acompanhada pelos mestres. Ela está acompanhada pelos professores dela, tá? Então, tem magia na sua vida. Tem uma magia acontecendo, mas não é mágica, tá? Não é da noite para o dia. É o que eu disse, é um processo de cura. Copas é o reino das águas, que fala de cura. Satisfação emocional, tranquilidade. Está vendo? Essa pessoa, ela está aqui sentada, com as pernas para cima. Ela já está aqui realmente realizando, através do pensamento dela, a cocriação do que ela quer, tá? Então, é exatamente isso que está acontecendo. E aqui existe um alinhamento. É terra e água, né? Existe um equilíbrio aqui do racional com o emocional. Que lindo! Gratidão e espiritualidade. E no fundo do deck, nós temos a tola, que é arcano maior número zero, né? Que fala do início. A tola, né? Que é o louco, em alguns tarôs, rege o quê? Rege aquário. Aquário fala do quê? Do início, do olhar para frente, da comunicação, da vida com leveza. E é exatamente isso, sabe? Ela está leve. A única coisa que ela está carregando aqui é uma trouxinha. Ou seja, ela não está mais preocupada. Ela não está carregando o peso do passado. Ela não está presa a nada. Ela simplesmente está dando o salto de fé dela, tá? E é isso que a espiritualidade está trazendo para vocês. Que lindo! Gratidão e espiritualidade. Bom, três de ouros e espiritualidade espelha com o quê? Três de ouros espelha com o quê, espiritualidade? Três de ouros espelha com um cinco de espadas, tá vendo? Cinco de espadas, reino do ar, gêmeos, libra e aquário. Cinco de espadas é uma carta sombra, tá? É uma carta escura, é uma carta que fala de luta. Vocês estavam lidando, né? Ou lidaram aí com... Eu sinto que é passado. Vocês lidaram com um grupo de pessoas ou com uma única pessoa que foi desonesta, né? Que foi competitiva, que disputava. Pode ter sido uma disputa no campo profissional? Pode, porque terra também fala da matéria, né? Pode ter sido uma disputa judicial por algo financeiro? Pode, também pode, tá? Mas o cinco de espadas é sempre uma carta que fala do manipulador, da pessoa do mau caráter, da pessoa sem honra, né? Da pessoa que sabe o que está fazendo, que usa elemento ar, né? A mente. Usa as palavras certas, né? Como espadas pra te cortar, né? É uma pessoa fria, uma pessoa que planeja, que premedita e usa, né? Do verbo, usa das palavras realmente pra trazer dor pra você. E você, com certeza, lidou. Pode ter sido um grupo de pessoa ou como pode ter sido uma única pessoa que valeu por cinco, tá? Mas que era realmente um campo de guerra era. Se você prestar atenção, ó, essa pessoa, ela tá sentada aqui. Eu vou mostrar mais de pertinho. Ela tá sentada, né? Tem uma pessoa amarrada aqui numa árvore. Ela deixa um homem amarrado na árvore. A árvore fala, né? De família. Então, é alguém familiar pra você, tá? E tem uma moça deitada aqui como se tivesse aprisionada, né? E ele tá se sentindo, né? O vencedor, tá vendo? Ele separou um casal aqui, colocou ela como se tivesse pra dormir, como se fosse a bela adormecida, né? Como se fosse posse dele. E o homem ali tá amarrado na árvore. Então, você lidou, sim, com uma pessoa manipuladora, com uma pessoa cruel, né? Uma pessoa que traiu porque nós temos três espadas aqui, ó. E essas três espadas falam de decepções, de traições, de muito sofrimento. Tem uma outra espada do lado dela aqui, ó, que fala de um planejamento. Teve uma ação, né? E também a outra espada aqui, ó, é do lado dessa outra pessoa, tá? Então, por isso que vocês estão aqui hoje buscando o eixo, buscando o pilar de vocês, buscando a cura, tá? Vocês estão se reconstruindo. O três de ouros também é a carta da reconstrução. Estão reconstruindo aí, ó, o seu mental, por isso que eu disse, né? Reconstruindo o seu mental, o seu psicológico aí que foi abalado, reconstruindo o seu emocional e com certeza, o dinheiro é só uma questão de tempo, tá, pessoal? Que lindo! É o que eu disse, a roda da fortuna veio aqui no oculto. É uma mudança por completo de todos os níveis em todas as áreas. E o momento é perfeito. O momento de avançar é agora, tá? Ó, nós temos no fundo do deck um dois de ouros. Dois de ouros é uma carta que fala de buscar o equilíbrio, né? Aqui, ó, faz o símbolo, né, do infinito. Buscar esse equilíbrio racional, emocional e espiritual com o material, tá vendo? É buscar realmente o equilíbrio através de meditação, tá vendo? Ela tá em posição de lótus, ela tá com as mãos abertas no receber e ao mesmo tempo agradecer, tá? Existe aqui, ó, tá vendo? Esse símbolo da prosperidade, do infinito, desce como se fosse bolas de fogo na mão dela. Existe uma conexão e essa conexão, ela só é alcançada, né, esse equilíbrio através do espiritual. É buscar realmente, nós temos flor de lótus aqui, que representa também a espiritualidade, representa o nascer, né? A lótus, ela nasce no meio da lama, no meio do lodo, num local que é improvável, tá? E ela tá realmente sentada numa grande, num grande, como se fosse a flor de lótus mesmo, né? Então, fala de uma conexão e fala de silêncio, tranquilidade, né? É desta forma que você consegue atingir o equilíbrio. Por isso que pode ser essa viagem aqui, ó, uma viagem física, né? Como eu disse, é pra um lugar aí que, de repente, vai te conectar com a sua ancestralidade, vai te trazer um pedaço de você, um fractal de você, como pode ser essa viagem aqui, ó, através da meditação, dos mantras, dos sonhos, dos desdobramentos. desdobramentos. Pode ser através de uma terapia de autorregressão, de regressão, de hipnose, né? Ou seja, algo que te conecta com a espiritualidade e traz pro seu físico o equilíbrio do racional com o emocional, tá bom? Gratidão, espiritualidade. Cinco de espadas, espiritualidade. Não, vamos lá. É aqui. Nove de copas, espiritualidade. Nove de copas, espelha com o quê? Nove de copas, espiritualidade, espelha com o quê? Por favor. Nove de copas, espelha com o quê? Nove de copas. Espelha com nove de ouros. Pessoal, busquem aí, ó, anjo 99, tá? Tem um complemento aí pra você. Nove de copas com nove de ouros. É exatamente o que eu disse. Você busca o alinhamento emocional, espiritual, mental, emocional e aí vem o equilíbrio na matéria. O nove de ouros é a carta que fala da independência, tá? Independência financeira. Aqui é a independência emocional. Aqui é a independência financeira, tá vendo? Nove de ouros é uma carta que fala de autoestima, de autoconfiança, autovalorização, autossuficiência, né? Você não depende de ninguém, você não tem uma dependência financeira por ninguém, tanto que é a carta do solteiro, da solteira, tá? O nove de ouros é a carta que fala realmente de buscar por mais conhecimento, por mais amor próprio. É aquele momento que você pode se presentear, né? Você não precisa ficar esperando pelo dinheiro do outro, pela contribuição do outro. Eu sempre falo que o nove de ouros é aquela carta que fala, né? Que a mulher que gosta de dinheiro, ela levanta cedo e corre atrás do seu. Ela vai buscar essa independência, ela não fica, né? Em lugar nenhum com ninguém simplesmente por uma dependência, principalmente depender de alguém até pra comprar um papel higiênico, um absorvente, né? Um produto de higiene íntima, você não precisa ficar porque você tem meios e condições. E aqui, ó, por isso que eu disse, aqui ela tá com um livro na mão à bruxinha, buscando por mais conhecimento, por mais estudos, tá vendo? Fazendo a magia acontecer na vida dela. Tem uma beleza nela aqui, né? Tem uma proteção. A bruxinha que ela tá com tranças no cabelo, a trança também fala de uma proteção no seu mental, tá? Você se blindando. As indígenas, antigamente, elas, né, elas trançavam o cabelo como uma forma de se protegerem de ataques espirituais, tá? Então, existe aqui, ó, uma proteção, existe uma beleza, existe um buscar por conhecimento, sabe? Não é só a beleza fora, é uma beleza por dentro também. A beleza de fora em cinco minutos acaba, né? Quando a pessoa abre a boca, então, se não tiver um conteúdo, não agrega, tá? E aqui fala realmente de uma independência financeira fantástica. É o que eu disse, a vida de vocês vai passar por uma enorme transformação. E vamos somar nove de ouros com três de ouros. Nove, dez, onze, doze. Doze de ouros nós não temos. Na jornada dos arcanos menores vai até o dez. Só que na jornada dos arcanos maiores, quem que é o doze? É o enforcado. Arcano maior que rege peixes, a casa de peixes, que fala do inconsciente, que fala da espiritualidade, que fala de processos cármicos também, né? De aprendizados. Enquanto a gente não aprende a lição, a lição fica se repetindo e traz sofrimento, porque o enforcado, ele fala de um despertar, mas despertar no arcano doze do enforcado é muito sofrimento e muito tempo, viu? Até realmente virar essa chave. Então, peixes é a última casa da mandala astrológica, né? Depois, abre, rompe a mandala com ares, que é o signo do elemento fogo, que fala da ação, da coragem, da fé peixes, né? Ele também, o enforcado, ele também fala dos doze signos, dos doze meses do ano, ele fala dos doze apóstolos, por isso ele traz uma conotação kármica muito forte. Aqui eu sinto, como eu disse, apareceu a roda da fortuna no oculto aqui, né? No fundo do deck, falando de uma transformação. Vocês estavam limpando os karmas, vocês estavam passando por alguns ciclos de dor para aprendizado. Iluminou? Aprendeu a lição? A lição aprendida não precisa ser repetida. O pêndulo sobe, você vai para o andar de cima, digamos assim, você vai começar a colher as bênçãos, você já não fica mais pagando, né? Por testes, por lições ali aonde você não conseguiu entender, tá? Então, aqui fala realmente que foi um longo ciclo, você lidou com alguém aí, como eu disse, mau caráter, manipulador, alguém que realmente mexeu muito com o seu mental para que você não enxergasse o poder que você tem. Nove de ouros é puro poder, para que você não enxergasse o valor que você tem, né? E aí você ficou num longo sofrimento, acreditando no que a outra pessoa, no que o grupo de pessoas falavam para você. aprendeu a lição, começou a se valorizar, começou a buscar cura, começou o seu alinhamento, pronto, a roda gira, tá? E é exatamente isso que tem nessa leitura aqui para vocês. Gratidão e espiritualidade. E olha o que está no fundo do deck, a força, tá vendo? Arcano maior que rege leão. Muito forte a coragem, a capacidade, vocês tendo força para bater de frente com esse grupo, com essa pessoa, você tendo força, e principalmente independência para calar a boca de muita gente, vocês realmente encontrando a força interior de vocês. Que lindo! Gratidão e espiritualidade. Bom, para trabalho aqui eu não preciso nem falar, né? Nós temos ouro e ouro aqui, que é realmente o aterramento, a satisfação, o ter para bancar, então a parte financeira de vocês aqui está ótima. E eu vejo aqui algumas pessoas que têm uma satisfação com o que fazem como forma de trabalho, tá? Tem amor envolvido, não é simplesmente essa energia de troca financeira, existe uma energia de cura, uma energia, né, de estar feliz, ter encontrado o sentido da vida, o propósito da vida nessa carreira, nessa profissão. Vocês se encontraram, é por isso que vocês, com certeza, devem ter conhecido uma pessoa, um grupo de pessoas aí que, né, não sabem quem são, não sabem o que querem, não sabem o que vieram fazer aqui e queriam desviar você do caminho. Por isso que eu falo, pessoal, quem sabe quem é, sabe o que quer, isso é fato. Quando eu me conheço, eu reconheço as pessoas à minha volta, as energias, as oportunidades e as situações que são apresentadas para mim, tá? Bom, vamos lá. três de ouros e espiritualidade com os cinco de espadas, espelha mais com o quê? Por favor. Três de ouros com os cinco de espadas. Espelha mais com o quê? Com um cavaleiro de espadas, gratidão e espiritualidade. Cavaleiro de espadas, ele é o mais rápido do tarô, né? Ele é o missionário, ele é aquele que vem desbravando, ele vem abrindo caminhos, ó, ele vem com a espada para o alto, espada para o alto é ação, é movimento, é atitude, tá vendo? E é muito rápido, isso chega na vida de vocês rapidamente, né? Essa cura, ela está acontecendo em ritmo acelerado porque tem algo para chegar para vocês e realmente tem um afastamento, uma mudança, ó. cinco de espadas com a espada do cavaleiro, seis de espadas. Seis de espadas é a carta que fala do afastamento, né? Dessa pessoa, desse grupo de pessoa, é saindo desse campo de guerra aqui que vocês estavam e indo para águas mais calmas, tá? O seis de espadas é a carta que eu costumo falar que é a carta do barqueiro, que tira você de águas turbulentas e te leva para águas mais calmas, te leva para outro lugar, te tira do mais do mesmo, faz você ter novos conhecimentos, alegria volta para a sua vida, você realmente começa a perceber que nem todo mundo é igual às pessoas que você estava lidando, que existem pessoas boas, existem pessoas que ensinam, né? Que colocam cura na sua vida, que trazem uma mão amiga, um ombro, tá? Então, assim, tem algo chegando muito rápido aí para vocês, tá? Que vai realmente mudar, mudar, afastar vocês, tirar vocês de perto aí, ó, dessa pessoa ou dessas pessoas que achavam que estavam num campo de luta, tá? Que viviam a todo momento guerreando, disputando e mais, né? De forma desonrosa, de forma desonesta, né? Sem ética nenhuma, sem ética nenhuma. Gratidão e espiritualidade. Lembrando que espadas é o elemento ar, tá? Por isso que eu disse, são pessoas pessoas que tentavam manipular vocês, que tentavam desmerecer vocês, que sabiam as palavras certas, que podiam usar para atacar você, para mexer com o seu psicológico, com a sua autoestima, com o seu empoderamento. Vamos lá. Nove de copas com nove de ouros, espiritualidade, espelha mais com o quê? Por favor. Nove de copas com nove de ouros, espelha com o quê? com um dez de paus. Gratidão e espiritualidade. Dez de paus é a carta da finalização. Acabou, acabou, acabou os pesos, acabou as responsabilidades que você achava que tinha que colocar nas suas costas, né? As atribuições que foram impostas para você e você acabou engolindo, né? Pegando para si responsabilidade que não era sua, talvez por crenças, né? Por crenças familiares, por crenças religiosas, por quê? Dez de paus é o elemento fogo, fala com o signo de ares, leão e sagitário. Fogo que também fala da fé, fala do espiritual. Então, existia, assim, pesos energéticos em cima de vocês, né? Para poder impedir vocês de avançar, podia ter condicionamentos, como eu disse, crenças religiosas, de repente, o lugar que você frequenta ou a educação que você teve com relação à religião te condicionaram a fazer coisas, a pegar para si responsabilidades que não eram suas, tá? Então, assim, isso chega ao fim, finaliza, tá? O dez de paus é o último arcano na jornada dos arcanos menores. Finalizou, acabou, tá? Você não precisa mais estar esquentando a cabeça aí, ó, para poder estar segurando tudo, sendo que nada está no seu controle. Já é difícil nadar contra a correnteza, ainda mais com uma pedra pendurada no pescoço. E aí, ó, é o que eu disse, o dez de paus vem aqui, ó, espelhando com o nove de copas e o nove de ouros. Finalizou, por isso que agora você está entrando aí, ó, num equilíbrio emocional e o equilíbrio financeiro, ele acontece com certeza, porque paus também é o elemento fogo, vocês buscaram na fé, vocês buscaram na espiritualidade, equilibrou o espiritual, equilibrou aqui o mental com esse cavaleiro de espadas aqui, ó, tá vendo? Porque você estava em luta, esse cavaleiro de espadas vem tirar você desse campo de guerra, vem trabalhar com o seu mental. Então, o espiritual, mental, emocional, o financeiro vem e vem com alegria, facilidade e glória, viu? Gratidão, espiritualidade, finalizou, acabou, acabou. Inclusive, se alguém estava manipulando aí energias de forma obscuras, né? Pra que você ficasse na cegueira, pra que você ficasse no domínio aí dessa pessoa, que é o que eu disse, esse manipulador aqui ou esses manipuladores são capazes de tudo. A espiritualidade entrou com uma intervenção divina, por isso que a roda que apareceu aqui mostra uma mudança definitiva pra você, tá? E olha, no fundo do deck aqui, ó, nós temos um 3 de paus, 3 de paus é o chamado, você ouviu o chamado da espiritualidade, é a carta aqui que fala pra você realmente atravessar esse portal, né? Atravessando o portal você vai ter um novo início, você escutou a sua espiritualidade, né? Você começou a olhar pra você, você foi buscar por estudo, você foi buscar por conhecimento, você foi entender que muitas coisas que te ensinaram até aqui eram crenças e tá tudo bem, crença de outras pessoas, vamos respeitar, mas eu não sou obrigada perpetuar essas crenças e a partir do momento que eu entendo que eu estou no controle da minha vida e ninguém tem poder sobre mim, eu avanço, respeitando que cada um tem o seu tempo, o seu despertar, o seu processo de evolução, honrando a minha ancestralidade, todos aqueles que vieram antes de mim, então eu respeito a minha ancestralidade por parte de pai, por parte de mãe, mas eu não preciso continuar aí repetindo ciclos, eu posso honrá-los com a minha alegria, com a minha felicidade, com o meu sucesso, com a minha riqueza, também é uma forma de honrar e reverenciá-los, gratidão e espiritualidade, você ouviu o chamado, e ó, se formos somar 10 de paus com 3 de paus, dá quem? 13, 13 de paus não temos na jornada menor, mas na jornada dos arcanos maiores, quem é o 13? O arcano que rege a morte, né, o arcano número 13 é a morte que rege a casa de escorpião, escorpião fala do que? De desapego, né, fala de profundidade, de sentimentos profundos, vocês olharam pra vocês e finalizou, a morte fala de encerramento definitivo, tá, acabou, acabou, encerrou, é a morte aí realmente das ilusões, das crenças, acabou, que lindo, gratidão, e olha, mais uma vez, tá vendo, depois do 3, o chamado de novo, ó, tá vendo, a colheita, a roda da fortuna, gratidão e espiritualidade, bom, caminhos abertos em todas as áreas aqui pra vocês, tá, nós temos o reino de terra, touro, virgem e capricórnio, nós temos o reino das águas, né, câncer, peixe e escorpião, escorpião muito forte aqui, nós temos o reino do ar, que estamos falando com gêmeos, libra e aquário, e nós temos o reino de fogo, ares, leão e sagitário, nós temos os 4 reinos aqui, tá, ou seja, é um equilíbrio mesmo, equilibrando, ah, os temperamentos, equilibrando aí todos os elementos, escutando o chamado espiritual, vocês ouviram, né, o chamado, o momento tá perfeito, o momento é agora de avançar, tá, essa roda, ela tá girando pra levar você, pra elevar você, se você estava, né, na parte de baixo, no caos, agora, a roda começa a subir, agora, começa a vir as bênçãos pra você, tá, por isso que nós temos essa viagem aqui, ó, que mostra uma mudança perfeita, uma mudança positiva, e favorável a você, ok? Enfim, eu espero ter ajudado, se essa leitura fez sentido, deixe aqui nos comentários, essa leitura, ela realmente tá alinhada, e é o que eu disse, continue nesse alinhamento, tá, existe sim, caminhos favoráveis, pra finanças, pra trabalho, conexão divina, tem uma conexão divina, sim, pra você, porque você está entrando nesse alinhamento, você entendeu quem é você, e como eu disse, quem sabe quem é, sabe quem quer, tá bom? Existe aí algo chegando muito rápido pra você, tome posse, tá bom? Entre junho e julho aí, ó, nós vamos ter uma surpresa, aí você terá uma surpresa, você de repente vai encontrar alguém que vai te ensinar alguma coisa, e isso vai ser uma habilidade pra você, né, até mesmo de uma forma financeira, como uma energia de troca mesmo, tá, mas vocês vão se conectar aí agora com a energia que você é, tá bom? O universo, ele não nos dá nada, ele simplesmente nos devolve, então toda a energia que eu sou, que eu emano pro universo, é a energia que retorna pra mim, eu encontro as pessoas que têm exatamente a mesma energia que a minha, ok? Um beijo de luz a todos vocês, namastê, e muita, muita gratidão. E aí,